Eu tenho meu boi torino de conchita de vermelho Do pelo fino e macio, quebrinho e dar relampeio Trato meu boi com centeio e quando é domingo ele vai pro rodeio Meu boi é valente, eu nunca vi gente que a montasse nele não fizesse feio Meu boi torino é pastor, meu boi não é boi carreiro Quando ele era garrote, me custou dois mil cruzeiro Já ganhei muito dinheiro, usando o torino com gado estrangeiro Chegou na mangueira, passou a raspadeira, o meu boi torino fica presenteiro Tiro meu gado do pasto, passo ele pra invernada O torino vai na frente, vai chepeando a vacada Toma conta da manada, que se alguma ouça tem tão magorpeada Se ela não correr, vai se arrepender Pelo boi torino fica estraçaiada Meu boi não é boi covarde, salvou da morte um menino Enfrentou de fumaça, com fama de assassino Pra tarvar o pequenino, sorino investiu, sou de bom felino Meu boi mostrou raça, eu devo fumaça Morreu foi no chifre, sou meu boi torino